Olá, tudo bom? Eu sou o César Romero e hoje vou falar um pouco sobre TDD com Código Legado. Sou programador sênior e líder técnico na TRIR Sistemas de Tubarão Santa Catarina. Também sou MVP DELF da Embarcadeiro. Trabalho com desenvolvimento de software com DELF há mais de 20 anos. Sou graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Software Orientado a Objetos. O assunto de hoje é como desenvolver no DELF utilizando o TDD para refatorar código legado. Esta apresentação está sendo gravada em duas partes. Nesse primeiro vídeo vou falar sobre a importância de um código limpo com o TDD. Para entender o que isso significa, vou dar uma breve introdução no que é código legado, o que é TDD, se é melhor refatorar o código ou reescrever no sistema. Depois, vamos ver como definir um plano de ação com o objetivo de melhorar a qualidade do código escrito, aumentando a produtividade e a segurança na manutenção. Vou falar rapidamente sobre o code smell, anti-patterns e como refatorar o código escrevendo testes. E para finalizar o primeiro vídeo, vou mostrar dois exemplos de plano de ação. Já no segundo vídeo, vou fazer o refactor de um projeto exemplo, que vem com o FireDAC do DELF utilizando o TDD. A minha principal mensagem de hoje é Código não testado é código legado. Sempre que você for escrever um código, lembre-se desta frase e utilize as técnicas desta apresentação para escrever os testes em conjunto. Aqui tem uma tirinha do Dilbert, uma piada sobre o código legado, falando que o único que conhecia o código legado de um sistema saiu da empresa e passa a responsabilidade para o Daubert, dizendo que não deve ser difícil. No final, aquela imagem é o que parece quando a gente vê o código legado feito por outro cara que não está mais na empresa. Então, de acordo com a Wikipedia, código legado é tudo que continua sendo usado por que ainda atende às necessidades de alguém, mesmo que tecnologia mais eficiente já esteja disponível. Alguns dos motivos para que o sistema se torne legado são falta de manutenção, falta de testes, sistema criado para uma plataforma antiga, dependência que não são mais mantidas e código fonte não disponível. Eu acredito que a evolução nos trouxe novas necessidades e com ela o conceito evoluiu. E assim, o código legado é o código que dá medo de alterar, porque não sabemos o que pode acontecer. E não está relacionado com a idade. Você pode escrever código legado desde o início de um projeto. TDD é o desenvolvimento dirigido a testes. Essa imagem tradicional do TDD é como o mantra, vermelho, verde e refatorar. Para quem tem interesse em aprender um pouco sobre a história do TDD, Ken Becker é conhecido como o inventor do TDD, mas ele afirma que só redescobriu. Isso porque existem referências de utilização de técnicas muito parecidas em várias situações no passado. Desde 1957, 1968, 1972 e até em 1960, a IBM executou um projeto para a NASA, usando técnicas equivalentes a TDD. No último slide, tem um link com todos esses artigos aí, se você tiver um pouco mais de interesse em conhecer mais sobre a história e como foram esses projetos, quais técnicas que o pessoal usou. Qual a visão moderna do TDD? Alguns autores dizem que é design dirigido a testes, pois quando você escreve os testes, o TDD te auxilia no design do código, evitando os problemas comuns, como acoplamento e dependências desnecessárias. Citando o Alan Rolup, que escreveu um artigo para o site Dr. Nobs, o teste é valioso, mas o desenvolvimento incremental de uma arquitetura ideal, como efeito colateral do teste, não tem preço. Se você tiver também interesse e quiser ler esse artigo, é só procurar o link no final. Para ajudar a decidir quando refatorar ou quando reescrever o sistema, vou listar alguns pontos para ajudar a escolher a melhor opção. Refatorar sem testes não vai trazer segurança para a manutenção do código que foi reescrito. Se você não adicionar testes antes de efetuar as alterações, não vai saber que outras partes do sistema podem ser afetadas de forma negativa pelas suas alterações. Se houver necessidade de alteração no banco de dados, não é fácil de determinar quais classes, métodos, telas e relatórios serão afetadas. Alterar rotinas complexas e não documentadas pode ser uma armadilha, pois às vezes é difícil ver todos os fluxos que o código mal escrito cobre. Se houver dependências descontinuadas, é necessário encontrar uma outra que implemente a mesma funcionalidade e adaptar. Às vezes até mesmo ter de reescrever todo o código. E mesmo o projeto compilando, muitas vezes acabamos com referências inválidas. E aí teremos erros que podem aparecer somente em casos específicos para a configuração de alguns clientes. Reescrever um sistema tem um custo muito alto. Se tiver duas equipes, uma para manter o sistema existente e a outra para reescrever, fazer o novo sistema. É um investimento muito grande. Se a mesma equipe assumir a responsabilidade de reescrever enquanto mantém o sistema existente, a manutenção fica deficiente e a entrega do novo sistema pode demorar muito, podendo trazer perdas comerciais para a empresa. Se você reescrever sem testes, o sistema já nasce com o código legado. Então, procure sempre ter uma boa justificativa para este investimento, como a mudança de tecnologia ou até suportar outras plataformas em que a linguagem que você está usando não suporta ainda. Antes de começar a fazer alterações, defina como agir em cada situação. Crie seu plano de ação. Converse com as boas práticas que já são bem conhecidas. Crie uma branch para cada refacto. Adicione o projeto de testes vazio, se ele ainda não existir. Faça um levantamento das suas necessidades e defina suas metas. Defina uma estrutura para o projeto de como ele deve ser, como se fosse novo, e a cada nova unit criada, siga esse modelo. Defina um padrão para a formatação do seu código e aplique nas units que criar ou alterar. Defina padrão para dar nome nas units, nas classes, no método e nas variáveis. Faça um levantamento de todos os componentes e bibliotecas de terceiros que usa. Defina quais são essenciais e quais devem ser substituídos ou removidos. E, finalmente, não adicione mais dependências a não ser que sejam realmente necessárias. Algumas dicas para ajudar no plano de ação. Adicione uma ferramenta de analytics no seu projeto para identificar quais telas, botões, menus e relatórios seus clientes realmente usam. Isso vai te ajudar a entender melhor seus clientes e a remover units e dependências desnecessárias. Eu já fiz manutenção em código que tinha vários formulários e relatórios como dependência e esse sistema ainda não tinha analytics. Depois que o analytics foi adicionado, podemos identificar que algumas telas não eram utilizadas por nenhum cliente. E sobre a cobertura de testes, o ideal seria testar tudo. Mas 100% de cobertura é algo impossível de se atingir. Principalmente se a empresa não tem a cultura de TDD. Então defina metas realistas para não se decepcionar. Para ajudar a reduzir o código que deve ser testado, preste atenção no escopo dos métodos. Se for utilizado somente internamente pelas classes, altere a visibilidade para protected ou private, dispensando a necessidade de escrever testes. Comece fazendo uma limpeza no seu projeto, removendo todos os warnings e hits. Se não souber como fazer, pesquise. Peça ajuda para a comunidade. Remova todo o código morto, comentários, componentes, formulários, data módulos, variáveis e constantes que não são usadas. O mesmo para código comentado ou duplicado. Depois, faça as alterações que não precisam ser testadas. Renomear classes, métodos, variáveis e constantes para deixar o seu código mais limpo e mais claro. O nome deve deixar claro o objetivo, dispensando a necessidade de ler todo o código para entender o que ele faz. Se você não consegue escrever uma classe ou método com uma sentença, então há muita responsabilidade e esse código deve ser separado em outro método ou até mesmo em uma outra classe. Se quando você for dar nome e ao escrever ela tiver e como em, essa classe faz isso e aquilo, essa é a primeira dica de que essa classe faz mais do que deveria e deve ser separada. Para aumentar a segurança e a produtividade, utilize ferramentas de refecto. Algumas que eu conheço e indico são o Paganza Pascal Analyzer, esse é o mais completo que já usei para identificar problemas no código, como código morto. Ele dá várias dicas de como melhorar o seu código e resolver problemas que podem até mesmo diminuir a performance. O MMX é o Model Maker Code Explorer e eu uso diariamente. Vou mostrar algumas funcionalidades dele hoje. O Refectory do Delphi é algo que todo programador deve conhecer. Já está aí no seu menu disponível. Só conhecer os recursos e aprender como usá-los. O GXpert tem algumas ferramentas que ajudam no refecto. O CN Wizard também. O GXpert tem conversor de strings para texto e vice-versa, alinhamento, código, change case para mudar de maiúscula para minúscula e você poder padronizar, ordenar código com linha alfabética. Eu uso bastante isso para ordenar os fields de classe e as units na uses. E também tem dois novos wizards que foram adicionados no ano passado para adicionar diretivas de compilação para warnings e if, do tipo ifdef para versões de compilador. Já o CN Wizard, eu uso o F2 para renomear identificadores e uso sempre o Uses Cleaner para remover units não usadas e sempre uso quando vou cometer as minhas alterações. E para finalizar, o TMS Fix Insight é uma ferramenta sensacional que faz uma análise completa do teu projeto e vai mostrando possíveis problemas no seu código. Na seção de links também você vai encontrar os links para todos esses projetos caso você ainda não conheça. O Codesmell é qualquer sintoma que indica um problema maior no seu código. E o Antipattern é tudo aquilo que fazemos repetidamente e que produz algum resultado negativo. Há uma coleção desses itens e no fim da apresentação você pode ver os links, conhecê-los melhor e com isso vai te ajudar a identificar problemas no seu código que podem ser a causa de vários bugs. Refatoriar com testes deve ser uma regra. Somente altere um código que está em produção com testes. Se houver dependências isole o código sem alterar. Se precisar crie adapters para manter a integração entre essas partes. E para a correção de bugs a cada problema reportado deve haver um teste reproduzindo esse erro. O foco deve ser em uma falha por vez. Um teste que falha reproduzindo o erro já é suficiente. E até que você tenha prática no TDD crie um roteiro com a lista de alterações que devem ser feitas. Crie um projeto de testes. Por exemplo, crie um projeto de testes. Organize o código de terceiro. Não espalhe componente de terceiro em vários formulários. Por exemplo, um componente para NFE, outro para envio de e-mail ou até mesmo componentes REST. Crie um data module. Um para cada funcionalidade e centralize nele agrupando para facilitar a manutenção e manter o projeto organizado. extrair código dos formulários e data modules. Criar adapter para ligar o formulário à nova classe com o código separado. Escrever testes para o código que foi isolado. Extrair SQL do código fonte. Criar testes que validem esses SQLs. Criar teste para funções globais que você utiliza como funções para formatar valores, datas, documentos, calcular juntos, etc. Então, veja que não são só classes que você vai testar. Você vai testar todo o seu código, até mesmo funções procedurais. um outro exemplo de um roteiro mais simples pode ser focado em separar configurações de inicialização de parâmetros do sistema. Arquivos de configuração como .in ou registro Windows devem conter somente a configuração necessária para inicializar a aplicação. Como diretório de bibliotecas, o log, e string de conexão para o banco de dados. Já os parâmetros de sistema definem o comportamento do sistema para o cliente ou para o usuário e devem ser centralizados no banco de dados. E, por fim, remover código do arquivo de projetos.dpr. O dpr deve estar limpo. Se você tem qualquer código lá, crie uma unit, organize lá e deixe o seu dpr limpo. Vai te facilitar muito para dar manutenção. O que vocês veem agora é o conteúdo do próximo vídeo, onde vou mostrar como refatorar o código do exemplo Getting Started do FireDAC com SQLite. Esta é uma lista de alterações necessárias para o projeto. Uma suposta melhoria solicitada por um cliente para abrir o banco de dados automaticamente, pois o usuário tem que selecionar o banco toda vez que abre o utilitário. Em seguida, uma lista do backlog com os débitos técnicos levantados pela equipe. Separar os componentes de acesso a dados, extrair SQL do código, remover units não utilizadas, extrair strings e constantes, remover width, pois pode ser a causa de erros e dificulta o debug, padronizar nome das units e componentes. E o diretório no fim do slide é onde o projeto está na minha instalação do DELF. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.